Fala aí, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Pró-Matemática. Eu sou o professor Tiago. E hoje eu trouxe aqui uma questãozinha para a gente resolver usando o sistema de equação. O sisteminha aqui já é um pouquinho mais complexo para a gente trabalhar junto. Sabe resolver o sistema? Não? Quer aprender? Então, vem cá, vem aprender junto aqui com o meu. Bom, gente, só não esqueça, né? Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever no canal. Se você já é inscrito no canal, não esqueça de curtir a aula. Então, faixa lá com os amigos, ajuda o canal a crescer, ajuda o professor, ajuda o canal de educação a crescer. Beleza? Vamos à resolução da questão. Resolvendo o sistema, questão de pergunta direta, né? Então, tem um sisteminha aqui que são duas equações com duas variáveis. Mas esse sistema está um pouquinho complicado. O que você vai fazer? Eu vou pegar essa equação de cima aqui e vou dar uma melhorada nela, né? Olha o que você vai fazer, ó. X sobre 5 mais Y sobre 2 é igual a 3 quinto. Perfeito? Maravilha? O que você vai fazer agora? Eu vou pegar e vou tentar melhorar, né? Tirando aqui o MMC entre os denominadores, tá ok? Então, o MMC entre 5 e 2, como eles são primos entre si, o MMC é o produto entre eles, 2 é 5 vezes 2, é igual a 10, perfeito? Então, o MMC é 10, ó. Se eu dividir o 10 pelo 5, eu vou achar 2. Se eu dividir o 10 pelo 2, eu vou achar 100. E novamente por 5, eu vou achar 2. Perfeito? Multiplicando aqui em cima, o 2 vezes X, rodinho, eu vou dar 2X. Multiplicando 5 com Y, eu vou achar 5Y. E multiplicando 2 com 3, eu vou achar 6. Pronto, agora sim, como eu já fiz um MMC entre eles, né? Eu posso simplesmente já não usar mais fração. E aí a equação agora ficou assim. Olha como é que o sisteminha ficou muito mais interessante para a gente trabalhar, ó. Muito mais enxugadinho. E agora, deixa eu só melhorar aqui, ó. Tá X com X? Não. X com X e Y com Y. Fica direitinho aqui, ó. Tomando que o X é negativo, beleza? Bom, agora a gente pode escolher qualquer método para resolver. O método da adição ou da substituição. O que eu posso pensar aqui, gente, ó. Como é que é menos X, se eu multiplicar usando o método da adição, se eu multiplicar toda essa equação por 2, aqui vai surgir um 2, aí eu posso cancelar esse X aqui. E aí eu vou achar o Y, que é o que ele deseja, beleza? É muito mais tranquilo aqui da gente fazer assim, já que a pergunta do problema, né? É, aqui na verdade o gabarito só tem Y aqui, né? Então multiplicando por 2, deixa eu ficar aqui um pouquinho. Eu vou ter aqui, ó, 2X, né? Tranquilão? Mais 5Y. Sendo igual a 6. E aqui embaixo, menos 2X, mais 2Y, é igual a 8. Então agora eu tenho esse novo sisteminha, e esses dois números aqui são opostos, né? São simétricos, são X. Menos 2X dá zero. E 5 mais 2, ó, vem pra cá, aqui pra baixo, ó. Dá pra fazer aqui, ó. Dá pra fazer aqui, ó. Deixa eu só. Vou só sumir aqui da tela. Vou atrapalhar aqui a nossa visão aqui, beleza? Então aqui, ó. 5 mais 2 vai dar 7Y. E 8 mais 6 é igual a 14. Então nós temos que Y é igual a 14, dividido por 7, Y é igual a 2. Como a gente só desejava o valor de Y lá no gabarito, eu não preciso achar o valor de X, não. Tranquilão. Y é igual a 2. A gente tem isso na letra D de dado. Professor, mas se quisesse o X, aí você pegaria aqui, ó, esse 2 aqui no lugar do Y, e trocaria em qualquer equação ali. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse aqui, ó, nessa aqui de baixo, ó. Então ficaria menos Y mais o 2, desculpa, menos X mais o 2, que é o Y, sendo igual a 4. Joga esse cara pra lá, ó. Menos X é igual a 4. Menos 2. Menos X é igual a 2. Multiplica por menos 1. X seria menos 2. Tranquilão. Mas como ele queria só, o Y tá resolvido aí tranquilamente. Beleza, gente? Então é essa aula que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Sobre qualquer dúvida, a gente coloca lá no comentário. Agora, se você gostou, curte, compartilha, ajuda o canal a crescer, ajuda o professor a fazer mais aulas. Valeu? Um abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.